Música Olá, bom dia! A segunda edição do Boletim Tempo já está no ar. As feiras aqui da capital devem ser um dos pontos mais visitados durante as Olimpíadas. Manaus pode receber mais de 120 mil turistas, mas a questão higiene nestes locais ainda deixa muito a desejar. Feira do Produtor, Zona Leste de Manaus. Por aqui, o lixo divide espaço com os alimentos. A gente percebe mesmo que está necessitando um pouco de higiene aqui, um pouco de organização na limpeza, no caso. A feira tem mais de 20 anos. Os mais de 300 feirantes que abastecem a população da Zona Leste pagam uma taxa mensal para a manutenção do local. Mas quem trabalha por aqui reclama da aplicação desse dinheiro. Essa taxa é de 15 reais por semana, sendo que no mês mensal cada banco aqui paga 60 reais. Frutas e verduras são as mais vulneráveis. Muitas ficam no chão. Um risco para a saúde. Principalmente no dia de domingo, que a venda é mais um pouco, aí fica o lixo para todo lado aqui. E dia de domingo eles não vêm. De acordo com a secretaria que administra as feiras e mercados aqui da capital, a limpeza e a manutenção são feitas com frequência. Sobre a limpeza, todas as feiras de Manaus e os mercados têm uma comissão formada pelos próprios permissionários, pelos próprios feirantes, que cuidam da limpeza da parte interna da feira. Na Manaus Moderna, a maior feira da capital, as bancas estão organizadas. Um legado deixado pela Copa do Mundo que os feirantes querem manter no mesmo ritmo para as Olimpíadas. A cidade deve receber mais de 120 mil turistas. A limpeza é feita duas horas. Duas horas a feira vai ficar mais calma, um pouco movimentada, o pessoal limpa todinho aí. Mas para os consumidores, o local ainda deixa muito a desejar. Você vê as bananas em cima dos pisos, não tem uma proteção, um plástico, um depósito para que os legumes e as verduras fiquem protegidas. Ao todo, são mais de 3.300 feirantes aqui na capital. E a preocupação é manter os alimentos adequados para consumo. Ao todo, são 45 feiras e mercados aqui na capital, que recebem todos os dias toneladas de alimentos. São peixes, carnes, frutas e verduras, que muitas vezes ficam assim, expostas. Por isso, a atenção do consumidor deve ser redobrada. Muitas doenças podem ser transmitidas pelo alimento. Às vezes você come um alimento, um queijo, por exemplo, contaminado. Ele pode dar vômito, diarreia, náuseas e chegar a casos mais graves, até de necessária uma internação. É bom tomar mesmo o cuidado e que no lugar de sujeira e falta de higiene, possamos esbanjar alegria e organização nas feiras da Cidade Olímpica. Duas pessoas da mesma família morreram vítimas de leptospirose na zona rural de Parintins. Por causa disso, a Secretaria de Saúde está em alerta. Outros casos também são investigados na cidade. Quatro pessoas de uma família de agricultores que moram na agrovila do Bocambo, zona rural de Parintins, foram vítimas de leptospirose, doença causada pela urina de roedores. Clédivaldo Souza dos Santos, 33 anos, e Clédilson Silveira dos Santos, 37 anos, morreram na última segunda-feira. Mas os seus irmãos, Clédilson Silveira dos Santos, 30 anos, e Guilherme Teixeira dos Santos, 14 anos, foram removidos às pressas para o Hospital Tropical em Manaus e já estão fora de perigo. Nesse caso, lá no local, podemos verificar que realmente é uma grande quantidade de ratos durante a noite. Então, fizemos todo o trabalho de orientação, fomos no local, lá onde residem os familiares dos pacientes, e fizemos toda a questão de orientar, a questão de acondicionamento dos alimentos, dos utensílios, que a gente notou que ficavam muito expostos, não ficavam guardados durante a noite. O setor de vigilância epidemiológica que funciona neste prédio está monitorando toda a situação na Agrovila do Bocambo. Segundo a coordenação, 33 pessoas foram submetidas à coleta de sangue. Elas tiveram contato com os pacientes. Na Agrovila do Bocambo, residem cerca de 800 famílias. É uma das maiores comunidades rurais do município. Tem infraestrutura de uma cidade de pequeno porte do estado do Amazonas. Colecionar é uma arte que precisa ter paciência. Existem itens raríssimos, que demoram anos para conseguir. Mas para eles, resgatar essas memórias, muitas vezes esquecidas, e conservá-las até os dias de hoje, faz todo esforço valer a pena. Conhecer a história da comunicação. Rádio, televisão e até mesmo máquinas fotográficas, tudo tem no acervo do Marcolino. São mais de mil itens na coleção. Tudo começou há 35 anos e até hoje ele é apaixonado por objetos antigos, mas tem um carinho especial por essa vitrola. Este é o rádio oficial utilizado nas igrejas católicas. E ele é raríssimo. Mas custou quatro cobertores. Comprou lá em Roma em 2007. Na época, a doação foi para ajudar desabrigados que vivem nas ruas no inverno. O rádio tem um valor inestimável, porque o Vaticano mandou fabricar alguns rádios desses, distribuiu às igrejas do Vaticano, para que tivessem as notícias mais rápidas. O meio de comunicação mais rápido era o rádio. Então eles foram inteligentes e fizeram esse rádio. Aí o que aconteceu? Eu trouxe um para mandar. Com tanto amor pelas antiguidades, agora ele incentiva a neta Eduarda, de apenas sete anos, a colecionar também. Alguns desses itens podem ser apreciados no restaurante dele. E os olhares saudosos dos clientes revelam memórias que pareciam estar esquecidas. Eu e minha irmã, a gente viveu um pouco dessa história. Lógico que tem cada qual, só época, né? Então a gente encontrou, principalmente aqui, muitas coisas que a gente tinha, que nós revivemos, né? E é muito gratificante. A Maria Eduarda, por exemplo, nunca tinha visto uma máquina de escrever. A máquina de escrever eu achei bem interessante, que é bem diferente como a gente se usa hoje em dia o teclado. É, também tem gente que coleciona mais de um tipo de objeto. Esse é o caso do Nelson. Ou melhor, o amante das antiguidades. Ele é bancário e trabalha com números, mas se perde na conta na hora de organizar tudo o que tem. E é muita coisa. Na sala, relógios das décadas de 20, 30 e 40. Todos de uma marca portuguesa. Detalhe, todos funcionam. Uma sinfonia a cada 15 minutos. Na garagem, um Aero Willys, da década de 60. Um modelo raro. Só dois foram fabricados aqui no estado. Rádio e pneus originais. E ainda tem o clássico Fusca, todo original também. Ele não esconde a paixão por carros. Tem até miniaturas que já foram personagens principais de filmes. Em cada canto da casa, você encontra alguma coisa diferente. Aqui na casa do Nelson, tem uma variedade de coisas raras que contam até mesmo a nossa história. Mas não são só esses objetos que tem aqui, não. O carro-chefe deles são os discos. São quase 3 mil títulos, espalhados pela casa toda. Mas, mesmo assim, ele afirma que conhece quase todos eles. Eu gosto bastante de boleros, tangos. A minha família, por parte de pais, é de descendência portuguesa. Então, assim, eu tenho um acervo muito grande de discos portugueses. Fados, Amália Rodrigues, entre outros, Francisco José. Essa paixão nasceu por conta da família. Ele é descendente de portugueses. Todos moravam no centro de Manaus. Eu cresci, né, neste ambiente de objetos antigos. O meu pai, né, eu acredito que tive uma grande influência dele. É um senhor de 83 anos de idade e, assim, um amante da boa música e de objetos antigos também. E eu meio que herdei esse acervo dele e dei continuidade ao que já existia. A cada viagem, um objeto novo. Não é à toa que ele tem muitos aparelhos de som. São rádios dos anos 40 que herdou da família ou comprou por aí. É com essa vitrola que ele relembra o passado. Apesar disso, ele não se considera um colecionador, não. Para ele, é preciso viver o presente. Mas recordar o passado é algo que te faz reviver e, quem sabe, reconstruir o futuro. A segunda edição do Boletim Tempo fica por aqui. Até amanhã.